Acabou o bom senso, Alexandre? Acabou essa questão de equilíbrio? O que está acontecendo? Agora, que o mundo está louco, está. Acho que nunca na história da humanidade a gente teve tanto picareta ou incompetente. A gente consegue ver um presidente, um primeiro-ministro, um líder de uma nação, às vezes fora do eixo. E, infelizmente, a gente está observando o quê? Um retrocesso. O que a gente queria? Queria tranquilidade, né? O mundo está desgovernado. Você concorda comigo? Você concorda com esse título aqui que a gente pautou para bater esse papo aqui com o Alexandre Costa? O que está acontecendo com o mundo? A gente assiste aí as notícias, né? Nossa, mas será que é verdade essa notícia? Será que esse fato, né? Que nem diz o jornalista, nosso colega Alexandre Garcia, é o fato. O fato tem que ser noticiado. Mas a gente está de boca aberta com o fato, né? Os fatos que estão acontecendo. Alexandre, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite mais uma vez. E aí, meu amigo, o que está acontecendo? O mundo está desgovernado? Os fatos estão vindo aí de uma maneira que eu não acredito que eu estou lendo isso. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando, quem vai assistir depois. É sempre um prazer estar aqui. Sempre que eu posso, eu assisto as lives do Fernando Betete. Gosto muito de vários dos convidados. A variedade, assim, isso é muito legal. Então, é sempre um prazer e uma honra estar aqui. Obrigado. Agora, que o mundo está louco, está. Em 2016, eu lancei o livro chamado Bem-vindo ao Hospício. E, olha, não me cabe dizer se o livro é bom ou é ruim. Eu acho que isso quem tem que falar é o leitor. Mas uma coisa eu acho que eu acertei foi o título, cara. Porque a gente está entrando num negócio que apenas palavras relacionadas à loucura, à insanidade, olha ele aí, podem explicar, né? E, às vezes, o negócio está tão louco que fica parecendo tudo inacreditável, né? Fica até difícil de acreditar, né? E como resposta a essa pergunta do título da live, eu respondo sim. A gente pode analisar isso por vários aspectos. A gente pode conversar isso hoje aqui. Mas o primeiro é analisar quais são as personalidades que estão tomando decisões mais importantes que impactam a vida de milhões de pessoas, né? Você veja quem são as lideranças, seja dos presidentes, o primeiro-ministro, ou autoridades com espaço nesses organismos multilaterais, sejam as celebridades, os representantes. Acho que nunca na história da humanidade a gente teve tanto picareta ou incompetente em cargo tomando decisão, né? Não é? Eu postei como brincadeira um vídeo aí que vazou da primeira-ministra da Itália. Vazou não. filmaram ela num evento, assim, com um comportamento completamente bizarro, assim, né? De quem estava muito acelerada para aquela cena, né? E aí a gente vê que existem esse tipo de suspeita do cara do Canadá, o cara da França, da Inglaterra, da Alemanha, sabe? E aí, assim, alguns países já são... Então, a gente não precisa nem falar aqui de algumas lideranças autoritárias da América Latina, da África, né? Então, você vê, assim, ou seja, as pessoas que deveriam ser as mais sensatas, as mais capazes, são pessoas que estão preocupadas com questões superficiais, né? A gente vê a classe pensante brasileira, por exemplo, professores universitários, jornalistas, autoridades burocratas, num país que nem metade da população tem saneamento básico, esses caras estão discutindo banheiro unissex, entendeu? Então, assim, é meio loucura isso. Imagina, tem pessoas tomando decisões na Europa que vai diminuir a produção de alimentos. E eles dizem que esse tipo de iniciativa é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você fala, cara, não faz o menor sentido. Você vê na Holanda, na Irlanda, todas as ações governamentais para diminuir a produção de alimento. E o mundo precisando de alimento, né? É, e aí você vê as mesmas pessoas discursando sobre a preocupação da fome mundial. Cara, parece aquele filme Doutor Mabuse, né? É um hospício mesmo, você está certinho, você pode republicar o livro aí. O maluco tomou conta do hospício, cara. Quem dirige o hospício hoje é um paciente, cara. Entendeu? Aí a gente vê, assim, a pena para condenados por crime de opinião é dez vezes maior do que crime de homicídio. Assim, o negócio está... A gente pode analisar vários aspectos, né? Você vê, o cara, se você derrubar uma árvore lá na tua chácara, dependendo qual árvore for, o caramba, você pega mais cadeia do que você matar o fiscal que veio verificar. Entendeu? Então, é muito louco isso daí. Tem uma lei que pune mais o crime do que você matar o cara que fiscalizou. Assim, é muito louco isso, né? Acabou o bom senso, Alexandre? Acabou essa questão de equilíbrio. O que está acontecendo? Os valores estão totalmente distorcidos. Não sei, eu penso, assim, de forma tão clara, uma questão de bom senso, né? E hoje a gente já não observa isso daí. As redes sociais permitiram, que é o que você acabou de falar, a gente consegue ver um presidente ou um primeiro-ministro ou um líder de uma nação às vezes fora do eixo, né? Um pouquinho mais alcoolizado ou tomando algumas ações de falta de respeito, contando algumas piadas. Quer dizer, a rede social escancarou o que estava ali no gabinete da liderança. E, infelizmente, a gente está observando o quê? Um retrocesso, né? Porque... Olha, eu estou com o meu cinquentão aqui. Você também deve estar chegando ao cinquentão, provavelmente. O que a gente queria? Já passou, né? O que a gente queria? Queria tranquilidade, né? Curtir a vida com a família, passear, trabalhar. E a gente não consegue nem mais planejar o final do ano, Alexandre. E aí, Obrigado.